Olá, começa agora o programa Atletas no Ar, uma parceria entre a Rede Boas Novas e a missão dos atletas de Cristo. No programa de hoje nós temos nossos quadros já conhecidos, o atleta por ele mesmo, com o jogador Romarinho, que está atuando em Portugal. No Atletas em Campo, o projeto Bola Running, da Igreja Bola de Neve, que também vai conhecer. Tem ainda o título do Fabrício Verdum, no UFC do México, Liga Mundial de Vôlei Masculino, Copa do Mundo de Futebol Feminino, a estreia da Seleção Brasileira na Copa América com vitória e também a rodada do Brasileirão. Conosco hoje aqui temos a estreia, a estreia não, a volta da Miri, que já participou de programas especiais conosco aqui no Atletas no Ar. Miri, seja bem-vinda de volta. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Legal. Conosco também hoje, estreando sim, esse sim estreando na bancada do Atletas no Ar, Natan Soares, da nossa equipe de jornalismo. Seja bem-vindo, Natan. Muito obrigado, vamos aí falar um pouquinho de esporte para todo mundo. É isso aí. Gente, como vocês sabem, lembrando a vocês que mandem um e-mail para a gente, fale conosco, converse, fale do seu esporte favorito, manda um e-mail para a gente, atletasnoar, arroba boasnovas.tv. Escreve, fala o que você está achando do seu esporte preferido, no Campeonato Brasileiro, fala do seu time aí, o que você acha do seu time vai ser candidato ao título, G4, rebaixamento, enfim. Escreve para a gente e conversa conosco. Entra também no site dos atletas, atletasdecristo.org. Lá você tem sempre muitas informações sobre a missão dos atletas de Cristo. A loja virtual, onde todos esses produtos que você sempre vê conosco aqui, estão sempre lá à venda para você pedir e chegar diretamente na sua casa. E também lá você tem mais informações sobre as viagens missionárias que os atletas de Cristo fazem. Por exemplo, a do Pan, desse ano, de Toronto, no Canadá, Miriam. É a nossa próxima viagem para os Jogos Pan-Americanos, de 2015, lá em Toronto, no Canadá. Agora, dia 8 de julho, vamos seguir para lá para poder trabalhar um pouquinho com o Ministério Esportivo, aproveitar esse momento de um grande evento onde muitas pessoas se reúnem, pessoas apaixonadas pelo esporte. E a gente vai aproveitar para falar um pouco do amor de Deus para essas pessoas. Certamente, uma ótima oportunidade para o amor de Cristo ser falado através do esporte também. Bom, no quadro Atleta por Ele Mesmo de hoje, vamos ter a informação sobre a vida do jogador Romarinho, que atualmente joga no Estoril de Portugal. Olá, eu sou o Romarinho, tenho 20 anos, jogo no Clube Estoril de Portugal. Meu interesse pelo futebol foi bem novo, né? Meu pai foi atleta profissional de futebol também. E ele sempre despertou interesse em mim, até pelo fato de todos os meus tios serem jogadores também. E minha profissão poderia ser diferente a não ser a deles, dando chuteira, bola, presença era sempre esse. Então, foi aí que começou o interesse pela paixão e o futebol. Primeiro eu comecei no Vasco, em 2011, fazendo uma peneira também. Fui bem avaliado, gostaram do meu futebol. Mas só que eu era muito novo, então bati a saudade da mãe, dos familiares. E era muito complicado, até porque eu morava no interior do Rio, e para vir para o Rio seria muito complicado. Então eu tive que voltar, teve todo aquele processo, entende? E depois eu até cheguei a voltar para o Vasco, mas o clube que eu me firmei mesmo para poder começar nessa carreira de jogador de futebol profissional foi no CFZ, o clube do Zico. Depois, daí em diante, comecei a ter algumas oportunidades de clube maiores e me tornei o jogador que eu sou hoje. Sempre tem aquela pressão, né? Telas familiares, por você ter vindo para o Rio, numa cidade pequena. Então, sempre aquela cobrança, aquela responsabilidade em cima de você. Mas é aquela cobrança light, não tem muita cobrança, até porque eu sou muito novo, e o pessoal entende isso. A minha experiência foi através de amigos do clube, falando como era, sentia a presença. E eu comecei a me interessar. Até então que eu conheci o pastor Cláudio, pastor da minha igreja hoje. E começou a me acompanhar, começou a ter um interesse pessoal pela minha vida também. E começou a me acompanhar de perto, saber, me conhecer melhor. Começou a explicar e fez com que eu entendesse realmente o meu valor para Deus. O mundo do futebol te oferece muitas coisas que, às vezes, o jogador não deveria conhecer. Então, eu tendo esse entendimento que no caminho que eu estou é o melhor para a minha vida. Acho que, sem sombra de dúvida alguma, esse foi o melhor caminho a seguir. Procuro sempre trabalhar no dia a dia da melhor maneira possível, me entregar. Fazer o meu melhor para que as coisas aconteçam naturalmente. Que Deus abençoe. Eu possa realizar meus sonhos de estar em um clube maior, sempre alcançando um clube maior. O desejo também é chegar na seleção brasileira. Já cheguei a ser convocado para a seleção de base, mas não cheguei a disputar nenhum campeonato. Mas, eu acho que esse é o meu sonho, de estar em um clube maior, chegar na seleção brasileira. E, acho que ajudar a minha família também, de maneira geral. Eu sou Romarinho, eu também sou atleta de Cristo. Está aí o depoimento, a fala do nosso grande atleta de Cristo, Romarinho. Miriam, como ele falou ali, ele é muito jovem. E, em alguns momentos, a própria família cria expectativas, né? De famílias, em alguns momentos, humildes que consigam sair dessa situação em cima do jogador. Então, tem essa questão que pode atrapalhar, de repente, no início da carreira, né? É uma pressão, né? Natural também. O desejo do jogador, aquele sonho. Mas, o que eu achei interessante no VT é que é a presença de alguém que possa orientar. Nessa faixa etária, né? Quando o menino está ali, querendo muito ser jogador de futebol, é fundamental que tenha alguém para orientar ele nesse caminho. Porque, como ele disse, são muitas oportunidades de fazer muitas coisas erradas. Então, quando a gente tem alguém que pode orientar ele, isso faz toda a diferença, como fez na vida dele, né? Com certeza. Ele, que, como ele citou, ele tem 20 anos, um jogador jovem, Natan. Saiu aqui, passou pelo CFZ, depois Vasco, e foi para Portugal. Apesar de não ser um grande mercado, é uma oportunidade de ele estar jogando no futebol profissional, né? É verdade, já está na Europa, tem grandes olheiros por lá. Na Europa, o sistema de olheiros dele é muito mais qualificado do que o nosso. Então, se ele se der bem lá, de repente deslancha na carreira, já passou por seleção de base. De Portugal até para outros países, né? Justamente, Itália, Espanha, Inglaterra. Vamos torcer para que tudo dê certo na carreira dele. Com certeza, a gente fica aí na torcida pelo Romarinho. Bom, vamos falar de UFC agora. O brasileiro Fabrício Verdun venceu o americano Ken Velasquez e unificou os cinturões dos pesos pesados, que vai até 120 quilos, do UFC. O evento foi realizado na cidade do México, UFC 188, e terminou com uma guilhotina no terceiro round. Estamos aí conferindo os melhores momentos dessa grande luta. Tá aí. Gente, Ken Velasquez era o campeão dos pesos pesados e, por conta da lesão, houve a disputa do cinturão interino que o Verdun ganhou. E era o campeão interino. E agora, nessa disputa, era a unificação, era a oportunidade de unificar, já que o Ken voltava de lesão e o Verdun era o campeão interino. Foi uma luta bem disputada, apesar do tempo que o Ken passou machucado, né, Nathan? É, agora o nosso grande lutador está com o terceiro cinturão brasileiro. Muito legal para o Brasil, muito legal ter essa honra de ter grandes campeões como o José Aldo, como o Rafael dos Anjos, e agora é o Verdun. Vai cavalo. É isso aí, o Verdun vai cavalo, o apelido dele no UFC. Miriam, você é da turma que acha um esporte muito violento, não é nem esporte, você só briga. O que você acha sobre o UFC, sobre o MMA? Eu acho que é um esporte violento, mas acho que a história do esporte mostra que a gente sempre teve esportes um pouco mais violentos que outros, e eu acho muito legal que a galera vibra com o UFC, tem um público que gosta muito. E eventos do mundo inteiro atualmente. E a gente não pode negar que o atleta, ele precisa se preparar, assim, bastante, tem que treinar muito. Olha aí, nas imagens, a gente está vendo a primeira tentativa de guilhotina do Verdun. Foi a primeira vez que ele tentou, não encaixou bem, o Ken estava em pé, e aí sim, quando o Ken tenta levar para o chão, aí ele pega, e você já vê que tem um leve sorriso até do Verdun. É, ele dá muito azar, coitado. É verdade. O juiz do brasileiro é muito bom, muito respeitado. E aí, o Verdun só correu para o abraço, está aí, ó. Foi para falar e deu entrevista em três idiomas depois, né, falou isso. Muito legal isso também para os lutadores brasileiros. Está de parabéns, Fabrício Verdun, grande campeão agora, cinturão unificado, campeão dos pesos pesados. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar agora da Liga Mundial de Vôlei Masculino. O Brasil venceu o segundo jogo contra a Sérvia no domingo passado, agora, por 3x7x2. O mesmo placar da derrota sofrida na sexta-feira para os mesmos Sérvios. O Brasil segue na liderança do Grupo A, vamos ver o ponto final no tie-break desse jogo, Miriam, que foi bem complicado. O Brasil perdeu por 3x2 na sexta e aí, no domingo, conseguiu essa vitória por 15x13. Um jogo bem complicado, né? O Brasil, ele não vem jogando bem, embora tenha ganhado o jogo, ele não vem jogando bem, por vários motivos, né? Essa seleção está sendo uma seleção que ela está sendo, está num momento de transição, né? Porque, na verdade, tanto a feminina quanto a masculina, eles estão procurando, o foco é a Olimpíadas. Então, eles estão buscando o melhor grupo para poder disputar a Olimpíadas. Trazendo jogadores, mesclando jogadores. Nesse jogo, o Murilo ficou no banco o jogo inteiro, não entrou. O detalhe dessa partida é um ponto positivo, foram 15 pontos de saque no Brasil, 15x. E, contra a partida, o bloqueio praticamente não funciona. De nenhuma das duas equipe, não funciona muito na rede. Essa nova regra está meio esquisita, sinceramente. Eu concordo que a rede, ela tem que ser realmente sagrada, não se pode tocar na rede. Só que, como eles tinham alterado a regra, agora os jogadores têm que se adaptar. Porque já não tinha a preocupação de quando você descia no bloqueio, de tocar. Tá, então agora ele já tem que ser... Houveram muitos pontos, principalmente do Brasil, para a festa. Se eu não me engano, o Leandro Vissoto encostou nove vezes na rede. Muito, Juliano Vissoto. Foram nove pontos dados. Vocês falaram, vocês citaram os saques e foi interessante também a gente lembrar dos bloqueios. Se eu não me engano, no terceiro e quarto set, apenas um ponto de bloqueio. Os saques funcionando bem, mas o bloqueio, tanto a seleção brasileira quanto a seleção da Sérvia. Todas as duas seleções tiveram poucos pontos de bloqueio. E aí, a maioria dos pontos ou foi de ataque ou foi de erros, principalmente desses da rede que a gente citou agora. O ponto positivo nisso que eu acho é que se a seleção conseguiu vencer a Sérvia, que é um time muito bom, mesmo não jogando bem, então quando eles estiverem jogando de fato bem, então significa que a gente vai ter um excelente time, excelentes resultados, né? Certamente. Bom, gente, a gente vai para o primeiro intervalo do Atletas Noir de hoje. A gente volta já já falando aí da seleção sub-20 na Copa do Mundo, na Copa do Mundo feminina também e muito mais. A gente volta já já, não sai daí. Paz, 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 paz de Deus pra mim.